Bom, vocês vão precisar de um pote, eu tô usando um pote de sorvete, mas pode ser qualquer pote nesse estilo, tá? E aí eu encapei todo esse pote com EVA amarelo Com EVA também eu fiz alguns triângulos e com EVA colorido eu fiz alguns círculos e fui colocando em volta de todo o pote, que é o nosso picadeiro Com uma fita de cetim e um pedaço de tule eu fiz uma saia de bailarina Com a saia pronta peguei uma mini de pelúcia miniatura e coloquei a saia nela Para deixar a mini em pé em cima desse picadeiro eu fiz um suporte com EVA e um palito de sorvete para colocar pela parte de trás da mini E aí só colei a mini em cima desse picadeiro Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo Um grande beijo e até o próximo, tchau! Tchau, tchau!